Olá, hoje quarta-feira 30 de março, vamos aos destaques desta edição. Diretor de Operações da Artesp fala para deputados da comissão sobre pedágio automático. A Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável promove o lançamento de um livro sobre a importância da água, a partir de agora no Jornal da Assembleia. Os deputados da Comissão de Transportes e Comunicações em Reunião Ordinária ouviram as explicações do diretor de operações da Artesp, Agência Reguladora de Transportes do Estado, Coronel Alberto Silveira Rodrigues, sobre a cobrança automática dos pedágios nas rodovias concessionadas. Para a oposição, a agência é um órgão fiscalizador, mas que não fiscaliza. O Estado de São Paulo permitiu, autorizou particulares explorar um serviço, explorar usuários das rodovias com altos lucros, altas somas, sem licitação. Não houve uma licitação, não há uma única contrapartida e há, no nosso entender, uma ilegalidade gritante dessa questão. Além disso, não só não há retorno ao Estado de São Paulo, muito menos ao usuário. Porque, ao se instalar sistema automático nos pedágios, você diminui o custo das operadoras. E, portanto, deveria diminuir o custo do próprio pedágio. Não. Além disso, aumentou esses custos. As empresas hoje, acabou de ser anunciado oficialmente, a DB Trans anunciou a Artesp que comprou a sem parar por 4 bilhões de reais e o Estado de São Paulo e os usuários sendo lesados. E, por conta disso, nós vamos propor um estudo dentro da Comissão de Transportes para que nós possamos fazer uma comissão parlamentar de inquérito e investigar essa questão a fundo. Os deputados reclamaram dos acidentes por falta de abertura de cancelas. E, para eles, a cobrança automática vem rendendo lucros exorbitantes para as operadoras. E o Estado, que é o poder concedente, nada ganha com isso. Tem muitos pontos ainda que nós precisamos ter maiores informações. E é isso que nós, hoje, aqui, questionamos ele. Estou fazendo requerimento à Artesp. Espero que venham as respostas para que a gente continue esse debate em favor da comunidade, em favor do usuário, em favor da população do nosso Estado. A Artesp, que é a agência que deveria verificar, para isso que ela foi criada, olha, qual é o direito que o cidadão tem, o usuário, e qual é a responsabilidade do prestador de serviço, e verificar e mediar ali, ver o que é certo, com bom senso, dentro da legislação do contrato existente, pelo jeito ela não está fazendo esse trabalho. Deixa a desejar. Deixa a desejar. É isso que foi colocado. Nós esperamos que o coronel possa levar isso à sua diretoria, que eles possam repensar tudo isso. O senhor governador do Estado também, com a sua equipe, verificar melhor. Eu acho que foi um grande avanço quando abriu para mais de uma empresa operar. Só que eu pensava, por exemplo, ora, autorizou mais uma a operar para cobrar o pedágio eletrônico, o Estado deve estar cobrando por isso. Talvez até uma autorga acessória, que fosse 3% em cima do faturamento que existiam nos contratos lá de trás. Agora nós temos um conhecimento que não se cobra nada. Então é preciso verificar isso. Eu acho que eles vão tomar uma providência. Acho que a Comissão de Transportes tem feito um bom trabalho. Deve levar isso ao Ministério Público, para que o Ministério Público também possa acompanhar. E, de repente, o Ministério Público tomar as providências quanto a essas empresas que operam desde 1997, talvez eles tenham algo a pagar ao Estado. As rodovias concessionadas têm 148 praças de pedágio. E hoje, 60% dos carros passam por cabines com cobrança automática. Quatro empresas somam uma carteira com 4 milhões e 125 mil TAGs. Nós entendemos que, em um momento agora, a retirada das cancelas realmente não é recomendável. Nós entendemos que a cancela é um obstáculo físico que obriga o motorista a diminuir a velocidade para que ele transponha com segurança a praça de pedágio. E que, novamente, está bastante claro, bastante demonstrado de que, sem as cancelas, nós teríamos muito mais acidentes porque os motoristas iriam abusar da velocidade. São muitas as reclamações nas praças de pedágio com a cobrança eletrônica. É comum, tanto nós quanto o usuário, você ter o teu TAG e, na hora que você chega na praça, a cancela não levanta. Isso vem provocando acidentes, desconforto e um grande risco. Se não bastasse este problema, que é de sua responsabilidade, também existe um desconforto e uma preocupação sobre o princípio de legalidade sobre o modelo que essas empresas estão atuando nas rodovias concessionadas do Estado de São Paulo. Agora, recentemente, uma das empresas foi adquirida pela outra por um valor de 4 bilhões e o Estado não arrecadou nada com isso. Então, tem aí um assunto para ser aprofundado, pois o Estado não pode ficar fora deste procedimento. As rodovias são do patrimônio do Estado, estão sobre concessão, mas a gente percebe que o Estado não tem tido a participação financeira pela qual ele tem direito nessas empresas de cobrança eletrônica. A exposição Todos Podem Ser Frida, a ideia é mostrar fotografias em exposição falando sobre a importância da Frida Kahlo como artista na diversidade dos visitantes que se espelham na sua personalidade diferenciada. Eu vou conversar agora ao vivo com a repórter Silvia Garcia, que se encontra neste momento lá na fábrica de cultura que fica na Vila Nova Cachoeirinha. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Um pouquinho de surrealismo México e Frida Kahlo aqui na Zona Norte. Como vocês falaram, essa exposição que começou no dia 3 de março, no mês da mulher, amanhã, dia 31 de março. E quem vier aqui, Sérgio, não vai encontrar exatamente a Frida Kahlo, a artista surrealista mexicana. Vai encontrar o quê? O Rubens Moraes é gerente daqui e vai falar para a gente o que encontra quem chega aqui nessa exposição na Zona Norte de São Paulo. Essa exposição maravilhosa, né? Na realidade, estava conversando aqui, essa exposição aconteceu exatamente a questão de... No começo do mês, no mês do ano passado, mais ou menos, aí teve, na realidade, essa mudança. O pessoal se vestiu, né? E essas fotos, na realidade, são um trabalho que aconteceu lá atrás. O que o Rubens está falando, Sérgio, lembra da exposição da Frida Kahlo, que veio até o Brasil e que foi exposta lá no Instituto Tomiotaki, em Pinheiros? E essas pessoas que vocês estão vendo aí nas fotos, mulheres, homens, crianças, casais, todos vestidos como Frida Kahlo, com essa sobrancelha cerrada, né? A monocelha e com essas roupas super coloridas, foram visitantes. Foram pessoas que foram ver a exposição da Frida Kahlo lá em Pinheiros no ano passado e acabaram tirando essas fotos que hoje estão expostas aqui na fábrica de cultura, aqui na Vila Nova Cachoeirinha. Quem vier aqui, encontra essas fotos, mas pode saber o que mais aqui nesse espaço. Esse espaço é maravilhoso. Nós já estamos há quatro anos aqui nesse bairro. A fábrica, na realidade, dia 20 agora completou quatro anos. Nós temos hoje em torno de 1.500 alunos matriculados, são os aprendizes. E, na realidade, nós prestamos um serviço à comunidade, né? Hoje, na cidade de São Paulo, nós temos 10 fábricas de cultura, particularmente a Cachoeirinha, né? Nós temos aí em torno de 58 cursos dentro da fábrica e a comunidade, ela pode nos procurar, tá? Ah, é assim que procurar, estamos atendendo aí a todo mundo aí. Muito obrigada pelas suas informações, Rubens. Essa fábrica de cultura é uma iniciativa do governo estadual aqui de São Paulo, do governador-geral do Alckmin. E o que o Rubens estava falando pra gente, Sérgio, é que as crianças que estudam em colégios estaduais ou municipais, de um período, e que à tarde ou de manhã, dependendo do período que elas estudem, não tem o que fazer e as mães e os pais precisam trabalhar, elas vêm pra cá. Aqui elas recebem alimentação e fazem várias atividades culturais. E só lembrando que aqui também tem mais uma exposição que começa logo depois dessa que termina, agora já no início de abril, começa uma exposição chamada Breaking, que é sobre dança de rua, essa arte urbana que vai vir pra cá. Quem quiser saber mais sobre as exposições, que duram de nove da manhã até as nove da noite, é totalmente gratuito, é só entrar no site do Fábrica da Cultura, tá bom? E olha, lembrando que essa exposição aqui da Frida Kahlo também está acontecendo simultaneamente em Araras, aqui no interior de São Paulo e lá no Rio Grande do Sul. Sérgio, volto com você. E lembrando, viu, senhor, que a Frida Kahlo revolucionou a arte, a pintura, até pra época dela. Lembrando mais uma vez, o endereço aqui é na Vila Nova Caçoeirinha, que fica na zona norte da cidade de São Paulo, a Fábrica da Cultura. Vamos agora à previsão do tempo pra amanhã. São Paulo com sol entre nuvens, possibilidade de chuvas na parte da tarde. A máxima chega a 28 graus. Campinas, a quinta-feira, será de tempo encoberto. A máxima deve chegar aos 29 graus. São José dos Campos, tempo com nebulosidade, máxima chega aos 30 graus. Sorocaba, o tempo vai ser de sol entre nuvens. Deve chover no fim da tarde, a temperatura alcança os 29 graus. Ribeirão Preto, a quinta-feira, será de sol entre nuvens. Mas o calor permanece. Os termômetros deverão marcar até 30 graus. A situação do PROCON do Estado de São Paulo não vai nada bem. A gente vai falar disso e outros assuntos daqui a pouquinho. Voltamos já já. A situação do PROCON do Estado de São Paulo não vai nada bem. O órgão caiu de segundo para quarto lugar no ranking de confiança e credibilidade no Estado. Um terço de corte no orçamento. Arrocho salarial. Número de profissionais reduzido e atendimento à população prejudicado. E a mudança de fundação para autarquia. A situação do PROCON do Estado de São Paulo não vai nada bem. A Assembleia tem que fazer uma intervenção junto ao governo estadual para que não haja o desmonte da fundação PROCON, para que os funcionários não sejam prejudicados, para que não haja mais arrocho salarial, para que haja o cumprimento da data base salarial. Enfim, a grande preocupação é o desmonte que está ocorrendo com o PROCON, que é uma instituição importante, é uma fundação importante de defesa do consumidor. E nós estamos acompanhando já há um bom tempo esse desmonte, esse sucateamento dessa instituição. A discussão chegou até a Assembleia de São Paulo numa audiência pública trazida pelos servidores do órgão. Com essa proposta do governador de transformar o PROCON, que é uma fundação em uma autarquia, ninguém sabe o que vai acontecer com nós. Nós temos um terço dos funcionários que não têm estabilidade. A expectativa, infelizmente, é de que essas pessoas possam ser demitidas, por que não têm estabilidade. Então, nós estamos numa situação que estamos no vácuo. É isso, o PROCON e os seus funcionários estão no vácuo. Hoje a gente sente uma preocupação dos nossos governantes em obter receita. E o PROCON não pode ser visto apenas como um órgão gerador de receita, porque isso implica em processos administrativos sancionatórios. A nossa missão é diferente. Então, a gente também quer um olhar para essa questão. A gente tem uma finalidade social. E a gente percebe, nas últimas ações do governo, a gente tem um esvaziamento de atribuições de finalidade educativa e social. E como nós nos enquadramos nessa finalidade de cunho social, a gente acha que precisa ter uma atenção especial. Por quê? Porque se nós não valorizamos o funcionário, o que é uma instituição se não os seus funcionários? Numa pesquisa feita em 2015, o PROCON de São Paulo caiu de segundo para quarto lugar em confiança e credibilidade no Estado. Estamos caindo em descrédito paulatinamente, ano a ano. Então, as pesquisas têm indicado que nós estamos perdendo no ranking. Acho que é em função da própria situação que está colocada, a própria capacidade de atendimento do PROCON à população. Mais previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, em outras cidades do interior e também do litoral do Estado. Santos, tempo nublado, faz calor. Possibilidade de chuva, máxima chega aos 28 graus. São José do Rio Preto, a quinta-feira, será de tempo encoberto. Faz calor também, a máxima prevista chega a 31 graus. Mogi das Cruzes, o dia com sol entre nuvens, faz calor. Temperatura deve chegar aos 30 graus. Piracicaba, a quinta-feira, será de tempo encoberto. Os termômetros devem bater os 31 graus. Comissão de Meio Ambiente promove o lançamento de um livro sobre a importância da água. Você vai ver em instantes. Voltamos já já. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável promove o lançamento de um livro sobre a importância da água para a preservação da vida. É uma coletânea de contos que também retratam a conservação e a recuperação do meio ambiente. O livro foi produzido pela Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul. A personagem, Julieta, é a autora do conto. Neiva Santos Silva, moradora de Porto Alegre. Esse Rio dos Voadores foca justamente o problema do desmatamento da Amazônia, do desmatamento da Mata Atlântica, que atinge diretamente São Paulo, que está no coração da crise hídrica do Sudeste, e que nos emocionou muito trabalhar com isso, descobrir qual é a razão dos nossos problemas. O que acontece com a realidade brasileira quando não há saneamento, quando não há cuidado com o meio ambiente, quando as pessoas não estão preparadas para enfrentar a dificuldade do dia a dia, que é entender que a água é um bem finito, que o ar que nós respiramos depende do que nós produzimos de lixo, do cuidado que nós temos com esse lixo. Então, tudo isso, infelizmente para São Paulo, infelizmente para o Brasil, mas felizmente para todos nós, porque dá tempo. O tempo é agora, o problema vem de outras administrações, vem de outras mentalidades, mas hoje nós somos conscientes a respeito disso. Então, essa é a oportunidade rara que gerou esse livro, que nos motiva e traz a São Paulo hoje, nessa oportunidade gratíssima para nós, de virmos do Sul trazer o nosso trabalho, para mostrar para São Paulo que é onde pulsa o coração do Brasil. O livro reúne o trabalho de 13 autores, que ao todo escreveram 52 textos. Um dos contos narra a inquietação de Julieta sobre o que a Amazônia tem a ver com a estiagem em São Paulo. O jornal repercute a crise da água em São Paulo. Há falhas na gestão governamental para enfrentar a seca previsível na maior cidade da América Latina. Os autores dos contos são alunos da Oficina de Criação Literária. Normalmente, esses temas são tratados por cientistas. E esse é um livro escrito por artistas. Quer dizer, a literatura é uma arte, consequentemente, o que eu procurei fazer com meus alunos? Eles não são especialistas em nada que se refere à água, mas eles são especialistas em escrever. Então, nós procuramos desenvolver o tema da água desde a lágrima até o oceano, em todas as circunstâncias. A iniciativa do lançamento do livro na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável foi do deputado Luiz Turco, do PT. Nós estamos no mês da água, né? E aqui no estado de São Paulo, como você sabe, nós passamos por várias crises hídricas aqui no estado de São Paulo durante o ano retrasado, o ano passado. E eu tive acesso a esse material, que é o pessoal da Caixa Econômica Federal, do estado do Rio Grande do Sul, que é um livro de poemas, de poesias, e que fala da responsabilidade e da importância da água para o ser humano. Então, eu achei interessante fazer o convite a eles. Eles vieram, estão hoje aqui. Então, é mais uma sessão de autógrafos. A gente já apresentou alguns deputados da comissão com esse livro. Acho que vai ser importante a gente poder fazer um debate aqui. Então, estamos recebendo quatro autores desse livro. São 15 no total. Tem quatro deles aqui. Então, acho que a gente vai poder fazer um bom debate. Previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Franca, com o dia encoberto. Possibilidade de chuva. A máxima é de 28 graus. Bauru, a quinta-feira, terá tempo nublado. Faz calor. A temperatura máxima chega aos 30 graus. Limeira, tempo com sol entre nuvens. Máxima de 29 graus. Marília, a quinta-feira, também vai ser de tempo encoberto. A máxima chega aos 31 graus. Por hoje é só. O Jornal da Assembleia termina aqui. Mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri